Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Geek Games, estamos mais uma vez trazendo mais um vídeo aí, estamos quem né? Estamos eu, trazendo mais um vídeo aí pra vocês, informativo e dessa vez com todas as informações que eu tenho até o momento Que eu possuo, não que eu possuo muita informação, o Charles Wikipédia, não, mas tem informações bastante interessantes E que talvez pode te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre o lançamento do Playstation 5 Logo de cara galera, deixa aquele like aí ó, um likezinho, baroto, esperto, beleza? Não dói E se inscreve aí no canal aí, ajuda a nós, que a cada um inscrito que a gente ganha, nós ganhamos um inscrito É mesmo? É! Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, como vocês sabem o lançamento do Playstation 5 foi anunciado agora pro dia 19 de novembro Aqui no Brasil, dia 12 nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul e país de primeiro mundo né, nada parecido com o nosso Brasilzão mil Com isso teve a liberação da pré-venda e assim, esgotou em diversos lugares, foi uma loucura essa pré-venda Então ela começou, já esgotou nos Estados Unidos em poucas horas, teve problema, então ela foi lançada antes do tempo E acabou assim, explodindo, foi aquela coisa marota, aquela coisa maluca nos Estados Unidos Porque você pensa o seguinte, se o salário de uma pessoa lá nos Estados Unidos é 1.500 dólares, por exemplo, vamos chutar assim 499 dólares pra ela não é nada demais, cara, é muito pouco Então qualquer um consegue ter um Playstation 5 lá nos Estados Unidos Enquanto no Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.300 reais, comprar um Playstation 5 de 5 mil é muita grana Então o brasileiro não vai comprar um Playstation 5, então no Brasil o Playstation 5 não vai ser sucesso Errou! Errado, errado cara, teve a pré-venda, a pré-venda saiu agora em algumas lojas né A pré-venda saiu na Kabum e Kabum velho Acabou em horas, ou seja, foi muito, muito rápido, teve uma venda muito grande Aí você fala assim, ué, e a crise? O brasileiro tá ganhando dinheiro hein Talvez sim, mas pense pelo seguinte, não sei se todo mundo sabe O Banco do Brasil fez um financiamento pra gamers, pra galera que quer comprar uma cadeira A galera que quer comprar um PC game, quer comprar um console, quer comprar um console Um mundo de possibilidades pras pessoas Então as pessoas elas conseguem comprar agora né Mesmo que você ganhe um pouquinho menos, ou você tem 18, 19 anos, tá começando carreira Dificilmente alguém que tem 18 anos, a não ser que tenha muita sorte ou tenha uma boa indicação Não consegue ganhar muito mais que o salário mínimo né Acontece, acontece, mas no meu caso mesmo, na minha época, porque eu sou velho pra caramba O salário mínimo era 540 reais, era porque eu ganhava com 18 anos Um salário mínimo hoje de 1.300, 5 mil reais pro Playstation Ou o cara guardou muito dinheiro, já se programou de tudo isso Ou o cara tem um papai, um patrocínio, alguém de alguma forma pra ajudar né Porque convenhamos, 5 mil reais é muito dinheiro Com essa ideia do Banco do Brasil, eu acredito que isso ajudou muito Isso abriu possibilidades E sem falar que teve o auxílio emergencial que muita gente, muita gente, usou de má fé Muita gente que não precisa, que não precisava do auxílio emergencial Muita gente foi lá na fila da caixa, aguentou aquela fila pra pegar o dinheiro pra comprar a bala Pra comprar a cachaça, ou pra comprar de picanha Ou gastar com travé Exatamente Cada um gasta com o que quiser, não tem essa Mas pô galera, o auxílio emergencial nada mais era O auxílio emergencial nada mais era que pra pessoa, pô, pra pessoa comer cara Pras pessoas que foram impactadas aí pela crise As pessoas impactadas Então faz muito sentido né Mas com isso, acho que a galera guardou dinheiro Ou está vendendo o Playstation 4 como agora O pessoal tá vendendo o Playstation 4 como ouro Em grupos de Playstation 4, nossa ele tá assim O Playstation 4 de 2015, o pessoal tá vendendo a 1.800 reais Meu Deus, meu Deus, e tem gente que paga Então, pode ser que isso tenha ajudado a galera a comprar? Pode Mas que eu esperava que não ia ter tanto sucesso no Brasil assim logo na pré-venda como teve Mas vamos aguardar aí A minha intenção galera, é comprar o Playstation 5 no dia do lançamento Eu ainda tô na dúvida se eu vou comprar ele online pra receber em casa Ou se eu vou até a loja física comprar Mas eu já adianto vocês galera, eu vou fazer vídeo aqui no canal Assim que eu comprar o Playstation 4, eu vou fazer um vídeo de unboxing Vou mostrar a interface e vou fazer live lá no canal da Twix Não perca, se você não é inscrito, se inscreve aí Deixa o sininho ativo que assim que sair o Playstation 5, eu pretendo comprar Mas e aí, vale a pena comprar o Playstation 5 agora no lançamento? Vale a pena comprar o console no lançamento agora? Todo mundo sabe que todo videogame que lança, seja ele, o novo Xbox ou o novo Playstation Todas as primeiras unidades, todas as primeiras unidades tem bugs ou falha Ou pode trazer qualquer problema Por exemplo, o meu Playstation 4 foi um dos primeiros a ser lançado Então ele cospia CD, ele aquece E aí tem uns probleminha dele lá, né? Ele não tá afim, ah, eu tô jogando no meio do Bloodborne E aí, de repente, ele cospia o CD E fala, ah, beleza, cuspida E não aceita o CD, enfim, isso aconteceu muito nos primeiros e eu tenho um desses Agora no Playstation 5, eu acho que não vai mais cuspir CD, né? Pelo menos isso Mas, gafanhoto, pode ter superaquecimento Você fala assim, não, eu vou comprar o versão digital Eu vou comprar o digital Porque eu não vou usar mídia Não gosto mais de CD É essa peça que você queria? Tudo bem, gafanhoto Tudo bem, não tem problema Mas ele pode superaquecer Você já pensou nisso? Você acha que foi feito o teste? Foi feito o teste na casa do pessoal da Sony aí e tal E esse pessoal realmente foi lá Testou o console, deve ter jogado alguma coisa Mas gamer, gamer que nem os meus amigos Gleesner Gardner, Assassin's Creed Ou R-Prazo Os caras jogam, mano Os caras tem 1.300, 1.500 horas só de Monster Hunter 25 platina Cara, foi testado por um cara desses? Foi testado, colocaram o console ao limite Colocou online Rolando música no Spotify Headset 3D Câmera E 4 Controle E, meu E vídeo do Jair Eu sou pai de família Cara, não foi Não sei se foi Não foi Na minha opinião não foi Duvido que tenha sido O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Então pode ter Pode ter superaquecimento Pode ter gravamento Pode ter bug O CD pode cuspir Fiquem Cientes disso Então você pode comprar agora Ah, eu vou ter o Playstation 5 no lançamento Ah, é tudo mil maravilhas Pode ser que seja Pode ser que seja tudo bonitinho Venha tudo perfeito Mas pode ser que tenhamos aí alguns problemas Alguns bugs Outra coisa que também é legal pontuar É que tem poucos jogos Mas o Playstation Collection Que é algo que foi anunciado Permitirá que você, gafanhoto Possa baixar um acervo de jogos Jogos de qualidade Que a Sony vai disponibilizar pra você Logo no lançamento do PS5 Ou seja, você vai poder baixar Persona 5 Bloodborne God of War E entre outros jogos muito bons Eu vou tentar colocar ali Se tem algum lugar Não sei se coloca ou se não coloca Eu não creio Porque serão remasters Não serão Porque isso aí É pagar dinheiro A Sony é muito ligeira Vai fazer isso mais pra frente Mas pode ter uma melhoria gráfica Considerável Isso a gente vai ver Quando tiver Quando estiver com consoles em mãos Mas só desse fato Já ser possível Já é uma boa notícia Já é legal Porque as vezes Por exemplo, eu Eu vou comprar o Playstation 5 Minha intenção é comprar ele Com Demon's Souls É o jogo que mais me Me interessa no momento É o Demon's Souls Porque o meu canal É baseado na saga Souls E Bloodborne E Sekiro Dark Souls Então no meu A minha intenção É comprar com Demon's Souls Só com Demon's Souls Tem o Homem-Aranha? Tem, legal Mas eu 320 reais Num jogo que eu não sou tão fã Não sei Então enquanto isso Já que eu jogo Demon's Souls Para não jogar Eu vou jogando os jogos da lista Que a Playstation Collection Miami disponibilizar Então eu acho que é legal Eu achei legal Achei bacana Principalmente o fato de que Você sabe que a Playstation Plus Dá dois jogos por mês Não tem como agora No começo O Playstation Plus Do Playstation 5 Dá dois jogos Não tem dois jogos Para dar Não tem Não tem Foi uma boa sacada Acho que foi muito inteligente E é isso Vamos ver Vamos ver como é que estará também A disponibilidade das lojas Eu estou acompanhando aqui Online Estou fazendo algumas Algumas conversas Com os meus amigos Que vão comprar O Playstation 5 Também Se a gente pega A loja física Digital Enfim Eu estou muito Na dúvida Falando real Sincero para vocês Galera Eu achava que o preço Seria muito maior Fazendo uma continha Se vocês verem O 499 dólares Na contação de hoje Dá dois setecentos E alguma coisa Mas tem cem por cento De imposto Que o Brasil É mais graça Porra Tem cem por cento De imposto Então dá dois setecentos E alguma coisinha Mais cem por cento De imposto Seria cinco mil e quatrocentos Reais Só de imposto Mas a parte do lojista Eu chutaria entre seis e meio E sete mil Que foi o que eu previ Nos outros vídeos Mas eu acredito Que tenha sido feito Uma negociação muito grande Entre a Sony De alguma estratégia Para o brasileiro Poder ter Porque querendo ou não O BR é um dos maiores públicos Gamers Gamers Do mundo Então eu acho Que teve algumas jogadas De marketing Algumas coisas Algumas coisas Que fizeram Que o Playstation Viesse num preço legal Eu pensei mesmo Talvez comprar nos Estados Unidos Poderia sair em conta Mas por exemplo Dois setecentos Na cotação do dólar Hoje a preço cru Mais dois mil e trezentos Daria cinco mil de passagem Tudo com passagem Mas aí você tem estadia Que você tem que ficar Que seja três dias Em algum hotel Tem que comer Ou você quiser ficar morando Na rua lá nos Estados Unidos E comer Um pão com patê Aí já daria mais Um seis sete mil E aí não compensa Você não ia ter Garantia brasileira Enfim Cara Basicamente isso é tudo Que você precisa saber Seu Playstation 5 agora Sobre o que vai vir Então o lançamento Dia 19 de novembro Se inscrevam Fiquem ligados Que eu vou postar Mais vídeos aqui Tô tentando Vou trazer mais conteúdo Mais informações Os acessórios Estão nos preços absurdos Controle 500 reais Câmera 500 reais Eu não sei como vou fazer Porque eu precisava De uma câmera Pra fazer as lives Lá na Twitch Então galera Tem muita coisa ainda Em jogo Tem muita coisa ainda em jogo Galera muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Se não é inscrito Se inscreve Deixa o seu like maroto Esperto e Fui